Amigos do Portal J124 Horas Arraia da Vamol Vamos de Vamol, meu amigo, vamos economizar Quando a gente faz matéria desse sentido É pra que você possa não somente economizar Mas comprar produto de qualidade Com aquele atendimento caprichado Que a equipe do nosso amigo Janilson Sabe fazer com muita propriedade Olha só, eu tô passando de maneira só por alto Pra você ver aqui A loja já tá toda preparada pra você E agora vamos ver os detalhes em relação às provações Com ele, nosso amigo Janilson Que é o gerente aqui da empresa Meu amigo, bom dia, rapaz, que festa bonita, rapaz Fala da festa de preços baixos aí pro nosso internautas Bom dia, J.C. Bom dia a todos os internautas aí Estamos aqui, sabadão do São João da Vamol Clima de festa, clima junino e clima de preços baixos E a Vamol não poderia ficar por fora dessa festa Onde você tenha aproveitado essa mega promoção Do sabadão aqui em todo o setor da loja Você compra preço bem acessível Como por exemplo, ventilador hoje Você encontra na loja normal A partir de R$199 Colchão box solteiro A partir de R$499 Temos aqui fritadeira Fritadeira Euginho A partir de R$199 Antena Antena digital aí Prestação de R$49 Estofado Estofado A partir de R$1199 Então Venha pra loja normal O jeito fácil de comprar Nesse sábado Nós estamos aí Sabadão do São João E segunda-feira Dia 24 Nós vamos aí Queimar aí todo o estoque da loja Com preço bem acessível Então Corra pra loja normal Venha aproveitar Essa mega promoção E hoje temos aqui Clima de festa Aqui Nós temos o cangacete Tony Ramos aí Animando a festa Então toda a equipe Aqui bem Motivada Pra atender Nossa clientela Da loja normal Ou seja A fogueira São João Tá queimando Os preços Aqui na normal A fogueira Tá queimando E os preços Tá baixando Na loja normal Maravilha A paula Eu vou dizer agora Já deixou Encerrar aqui Mostrando o seguinte Olha Volta mais uma vez Aqui na ornamentação Vamos já dar uma conversada Ali com o nosso cangaceiro Rapidinho Deixa eu só Tá daqui Tá aqui Tá aqui Pronto Maravilha Então tá aí Gente Arraial da normal Preço baixo Olha Faz sanfona Meu amigo Caprichada Aqui na ornamentação Vamos falar rapidinho Aqui com o nosso cangaceiro Meu amigo Como é que estão os preços Aqui na rua Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Todos Venha pra loja Hoje aqui Baixa o preço De tudo Baixa o preço De tudo E você não pode ficar ali fora Hoje Temos aqui Ventiladores Ar-condicionado Climatizadores Cama de casal Cama de solteiro Você encontra com o menor preço Vem pra cá Porque o melhor São João É em Floriano E preços baixos Aqui na loja Vamol Maravilha Tchau Valeu Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós Fota a Jota C 24 horas Com você Oi Hoje em который Viu Após Aqui